Olá, pessoal! Neste vídeo tutorial, nós vamos orientar como acessar a interface de configuração dos roteadores WRN240, WRN240i e WRN342 da Intelbras. O primeiro passo é realizar o reset físico do equipamento. Para resetá-lo, você deve pressionar o botão interno, localizado na parte traseira do roteador, durante 6 segundos. Dessa forma, o roteador voltará ao padrão de fábrica e poderá ser acessado pelo IP 10.0.0.1. O segundo passo é verificar se o seu computador está recebendo IP na mesma faixa DHCP do roteador. Para isso, vamos clicar no ícone de rede e na opção Abrir a central de rede e compartilhamento. Alterar configurações do adaptador. Clicamos em Conexão local. E com o botão direito, clicamos novamente e selecionamos a opção Status. Em Detalhes, atentamos para o campo Endereço IPv4. Neste campo, deverá haver um IP na mesma faixa DHCP do roteador. No nosso caso, está ok. Podemos fechar. Outro passo é limpar o histórico ou cache de navegação do seu navegador de internet. Utilizamos como navegador padrão o Google Chrome. Clicamos no ícone e à direita selecionamos Histórico. Clicamos no botão Limpar dados de navegação. Selecionamos desde o começo e marcamos todas as opções listadas abaixo. Na sequência, clicamos no botão Limpar dados de navegação. Para validar essa atualização, fechamos o navegador. A partir desses passos, já podemos testar o acesso à interface. Abrimos o navegador. Digitamos o IP do roteador, 10.0.0.1, e pressionamos o Enter. Será solicitado a autenticação, onde digitamos Admin para o usuário e Admin para a senha. Novamente, pressionamos Enter. Estamos agora na interface de configuração do roteador e, neste ambiente, podemos fazer toda a configuração. Se você já conseguiu o acesso, basta, a partir de agora, fazer a configuração de acordo com a sua operadora e a sua rede. Mas, se você já seguiu esses passos e não conseguiu acesso a essa interface, podemos fazer o seguinte. Você vai novamente acessar as configurações da placa. Para isso, clicamos no ícone de rede e na opção Abrir a central de rede e compartilhamento. Vamos alterar as configurações do adaptador, conexão local e, depois de clicar com o botão direito, selecionamos Propriedades. Encontramos a opção Protocolo TCP IP versão 4 e clicamos duas vezes sobre ela. Vamos marcar a opção Usar o seguinte endereço IP. No endereço IP, definimos qualquer IP que esteja na faixa do roteador. Como exemplo aqui, vamos usar o IP 10.0.0.85. Quando clicamos dentro do campo Máscara de Subrede, será preenchido automaticamente. Podemos clicar em OK. Em seguida, tentamos acesso à interface novamente. Abrimos o navegador e digitamos o IP 10.0.0.1. Usuário e senha admin. E Enter. Agora, você pode acessar o seu ambiente de configuração. Lembrando que, depois de configurar o seu roteador, a placa de rede deverá voltar a obter um IP automaticamente. Você volta na configuração da placa de rede, conexão local, propriedades, protocolo TCP IP versão 4. E agora, nós voltamos novamente à nossa primeira configuração. Podemos dar um OK. Recapitulando, as dicas para o acesso à interface são... Esse é o vídeo-tutorial para acesso à interface de configuração do WRN240, WRN240i... e WRN342. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até mais!